O Centro Nosso Lar tem uma história de sucesso há mais de 20 anos aqui em Campinas. Venha estudar espiritualidade. Você tem perguntas? Aqui você encontra as respostas. Centenas de pessoas têm conseguido equilíbrio, paz, entendimento da vida. Quem somos? Para onde vamos? De onde viemos? Cursos totalmente gratuitos, uma vez por semana, de fevereiro a julho deste ano. Você pode escolher o horário da sua preferência. E se precisar faltar, é só repor a aula na mesma semana. O Centro Nosso Lar está com as inscrições abertas pelo site www.nossolarcampinas.org.br Ou então pelo telefone 30 37 4144. Vem para o nosso lar. Aqui você com espiritualidade.